Fala galera, Nicolas Romano aqui. Hoje eu vou tocar uma música do Rato de Porão, do clássico álbum Brasil. Não esquece de se inscrever, dar o like. Bora, hoje é Rato de Porão. Você não mudou a Rato de Porão. Não esquece de se inscrever, não vai pedir a sua nação. O cachorro da carro para a cruz vai ficar. Vai acabar com a porta, mas não dá pra roxar. A CIDADE NO BRASIL